Eu vou falar nesta pequena aula sobre funções. Nesta aula dá seguimento a diversas outras aulas anteriores em que foi apresentado a linguagem Visualg, uma linguagem de programação genérica, que eu falo em vários vídeos anteriores, e o conceito de módulos, onde eu apresento a noção de módulo em vários outros contextos, como no Lego, no Scratch e também no Visualg. E até a aula anterior eu falei de um tipo de módulo chamado procedimento. Então eu recomendo que se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, que você os assista antes de chegar neste vídeo. Então, em aulas anteriores a gente falou o que é um módulo. Um módulo é alguma coisa que empacota um código em um bloco. Então a gente tem um pedaço de código e a gente quer empacotar isso dentro de um bloco e a gente cria um módulo. Isso ajuda o programa a não ficar grande demais, a gente consegue dividir o programa em pedaços, facilitar a programação e o entendimento do programa. E esse bloco pode ser reaproveitado. A gente vai falar hoje de um tipo específico de módulo, porque eu tinha mostrado em duas aulas anteriores que existem dois tipos, o procedimento e a função. Então hoje a gente vai falar da função. A função tem uma coisa a mais. Ela se comporta, ela foi inspirada na função matemática. E como função matemática, além de receber valores, ela vai retornar um valor em si mesma. Então para você entender o que eu estou falando, eu vou tomar aqui a ideia de função. Quando você estuda função na escola, por exemplo, a gente sempre fala que a função é como se fosse uma máquina. E nessa máquina que processa alguma coisa, que é como se fosse essas engrenais aqui, essa máquina, alguma coisa entra, a máquina transforma essa alguma coisa e aí sai uma coisa transformada, uma coisa diferente. Basicamente é essa a ideia da máquina, que é a ideia da função. Tanto na matemática, quanto aqui na programação. Por exemplo, vamos pensar uma máquina específica, ou uma função específica, que calcula o dobro de um número. Como funcionaria essa máquina? Eu vou imaginar que existe uma entrada onde eu coloco um número. Por exemplo, 4. Está certo? Aí, na parte das engrenagens, ela vai calcular o dobro desse número. Certo? Então, ela vai fazer 4 vezes 2 e vai dizer que é igual a 8. Certo? Então, aqui dentro é que se opera essa transformação. E na saída, você gera um 8. Aí você diz, André, mas essa função está muito simples. Eu não precisaria ter uma função. Eu poderia simplesmente calcular isso no programa. Você tem razão. Essa é uma função muito simples. Mas a intenção aqui é que você aprenda como usar a função. Depois que você aprendeu, você vai conseguir fazer funções bem mais complicadas, funções grandes, que fazem coisas mais complexas. Mas hoje a gente vai fazer uma função bem simples, para que você aprenda como usá-la. Quando você quer construir uma função num programa em Visualg, tem uma forma específica de você escrever. E a forma é essa aqui. Ela é muito parecida com a forma como a gente escreveu um procedimento, com uma pequena diferença que eu vou mostrar. Então, você escreve função, aqui como você pode ver, o nome da função, do mesmo jeito que você tem o nome de um procedimento. Entre parênteses aqui, você coloca parâmetros. Isso, então, você também fez lá no procedimento. Agora, a coisa nova, que não tinha lá no procedimento, a coisa nova, é que a função tem um retorno. Você coloca dois pontos e um tipo, que vai ser o retorno da função, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona. Então, toda função retorna alguma coisa, um valor, uma string, depende do que a função faz. O resto da função é muito parecida com o programa que você fez em procedimento. Você pode ter variáveis que a gente chama de locais. Você vai colocar início, escrever a sua função e termina com fim função. Atenção, no outro era fim procedimento. Aqui você coloca fim função. Opa, aqui eu coloquei corpo do procedimento, mas na verdade é corpo da função. Corpo da função. E, como você tem um retorno, certo? Como você tem um retorno, então, você no final da função, sempre terá uma instrução onde você vai dizer o que você quer retornar. Então, você chega para ele e diz, retorne esta coisa. E aí, ele retorna esta coisa pela função. Está certo? Você vai entender melhor isso agora que a gente vai ver no programa funcionando. Então, imagine o seguinte. Aqui, olha, vamos voltar para a nossa máquina. Então, você tem função, o nome e... Opa, isso aqui não tem nada a ver com variáveis locais. Desculpe, aqui eu reusei um slide e... Então, função, o nome da função, parâmetros. Esses parâmetros, eles podem ter vários papéis, mas neste caso específico, que eu vou mostrar para vocês agora, eles vão funcionar como a nossa entrada. Então, os parâmetros vão ser os dados que a função recebe como entrada, certo? E este retorno, o tipo de retorno, vamos dizer, é um tipo, como a gente vai ver, ele vai funcionar como o que a gente vai colocar na saída. É o retorno da saída. Então, vamos projetar aqui uma função, certo? Vamos declarar aqui uma função. A gente começa, então, como a gente aprendeu lá, escrevendo função. Você está vendo que a minha letra não é das melhores, né? Deixa eu tentar. Função. Você escreveu função. Aí você vai dar um nome. Por exemplo, vamos chamar de dobro. Que é o nome da função. Aí você abre parênteses para colocar os parâmetros. Vamos supor que eu quero calcular o dobro de um número. Então, o meu parâmetro de entrada para o dobro de um número seria um N qualquer que eu quero calcular. Então, eu digo N aqui inteiro. Porque este parâmetro de entrada, o que vai entrar na função, é um inteiro. Aí eu fecho parênteses. E agora, eu vou colocar o tipo da saída. Não tem nome, só tem o tipo. Eu coloco dois pontos inteiro. Porque a minha saída, eu estou falando dessa saída aqui, ela vai ser inteira. Por que ela não tem nome? Porque a própria função, como eu vou mostrar para você, recebe o valor da saída. Então, a função inteira vai ficar assim, olha. Bom, veja. N inteiro. A gente já tinha visto antes que esse N inteiro aqui vai ser essa entrada. Espera aí. Deixa eu colocar na cor azul, que eu estava usando o azul para a entrada. Então, esse N inteiro aqui vai ser a entrada. Este outro inteiro é o tipo da saída. Eu coloco depois que eu fechei o parêntese. Está vendo? E aí, a função vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o N que ela recebeu da entrada, que é esse aqui. Vai multiplicar por 2 e vai dar um retorno. Lembra do retorno que eu falei? Para voltar pela saída. Então, isso funciona da seguinte maneira. Olha só. Você vai acompanhar comigo aqui agora. Imagine que veio um número na entrada, o número 4. O número 4. Então, esse N da entrada passa a valer 4. Certo? Bom, aí ele começa a função. Aqui dentro ele vai dizer, bom, 4 vezes 2. Ele calcula que vai dar igual a 8. Não é isso? Muito bem. Este 8 que ele calculou, você está vendo que tem um retorne? Este retorne aqui, ele faz com que este 8 vá para a saída, que é este inteiro aqui. O 8 vem para a saída. E aí, a função retorna para quem chamou o valor. Vamos escrever aqui. Então, olha só. Aqui tem um programa zerado. Antes do corpo do programa, eu vou escrever com vocês função, o nome da função, dobro, por exemplo. E aqui o parâmetro de entrada, que vai ser o N inteiro. Dois pontos. O parâmetro de saída, que também é um inteiro. Aí eu escrevo o início. E escrevo aqui, olha. Retorno, porque eu quero que a função retorne. Não é? N, que foi a minha entrada. Olha, é este valor da entrada aqui. É o parâmetro. Aqui, N. Vezes 2. Fim da função. Essa função é bem pequenininha, mas ela poderia ter várias instruções se eu quisesse. Certo? Muito bem. Então, agora a minha função, ela já faz o papel dela. Ela vai entrar o N e retornar o dobro. Ela só retorna. Mas para quem ela retorna? Para o programa principal. Então, vamos considerar que o programa principal, que está aqui embaixo, ele tem uma variável chamada número. Certo? E essa variável número, eu vou declarar ela como inteiro. Então, aqui no programa principal, agora, eu vou fazer um programa, em que eu vou colocar assim, escreva, digite um número. Certo? Então, eu vou pedir para o usuário digitar um número. Leia, número. Ok. Muito bem. Agora, eu quero calcular o dobro desse número. Neste momento, eu vou calcular, eu vou usar a função. Então, eu vou criar mais uma variável aqui. Geralmente, ela existe, que recebe o resultado da função. Eu estou chamando de resultado, podia ser qualquer nome. Aí, eu digo assim, olha. Resultado recebe o dobro, opa, não é dobro, é dobro de número. Então, eu passo o parâmetro número. Certo? O que aconteceu? Eu estou chamando a função dobro, que é essa aqui. E esse número aqui, olha, ele vai entrar nesse n aqui. Ele calcula. Quando ele der um retorno, o valor vai retornar para quem está do lado de cá da chamada. Certo? E aí, eu posso escrever. Então, o resultado recebe o valor. Eu posso colocar, escreva L. Ou escreva L, né? O dobro é. Aí, eu coloco o resultado. Pronto? Então, se você executar isso aqui agora, você vai ver, né? Que ele vai pedir o número. Eu vou colocar 4. E ele vai me dizer, opa, fiz alguma coisa errada. Ah, desculpe. Não é retorno, é retorne. 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 Ok. Vamos lá. Vamos ver agora. 4. Aí, ele mostra o 8. Está vendo? Então, vamos pegar isso aqui e colocar agora aqui, olha. Para a gente estudar. Esse é o algoritmo que eu acabei de fazer. Está certo? Então, vamos lá. Aqui, eu pedi para ele... O programa começa aqui, no início do programa, aqui embaixo. Certo? Aí, eu pedi para ele digitar o número. Vamos supor que o usuário digitou 4 aqui. Está certo? Então, ele digitou 4 para esse número aqui. Muito bem. Então, quando ele chama aqui a função, está vendo que ele está chamando a função dobro? Esse número vai valer 4. Certo? Aí, ele vai e chama... Nesse momento, ele chama a função dobro aqui. Ele para e vai e vem fazer a função dobro. Certo? Então, aqui, o N da função dobro está recebendo quanto? 4. Porque foi o que eu coloquei lá na chamada. Certo? Aí, ele vai calcular 4 vezes 2. Ele calcula aqui 8. Opa! Na hora que ele deu esse retorne aqui, olha. Esse valor voltou pela função. Então, o 8 agora... A função que volta para cá agora. Então, o 8, que foi o valor calculado, ele pula para cá. Certo? Para quê? Então, sempre que você chamar uma função, você vai ter uma variável lá recebendo o resultado dela. Certo? Recebendo o resultado dela. Então, espera aí. Deixa para... Vamos arrumar. Como é que é o fluxo de execução? Primeiro. Fluxo de execução é assim. Na hora que eu chamo o dobro, ele vem, executa tudo, faz toda a função. Quando termina, ele volta e entrega o valor para o resultado. Esse é o fluxo de execução. Agora, vamos ver a passagem de valores. A entrada é o número aqui, olha. Que era o número 4. Não é isso? Esse número 4, ele vem para cá. Para esse cara aqui, olha. Que vai virar 4. Aí, aqui, ele vai calcular 4 vezes 2, vai dar 8. Certo? Quando eu der o retorne, esse 8 vai entrar onde? Vai entrar aqui. Que é quem recebe o resultado. Aí, quando eu mandar imprimir resultado, vai sair 8 na tela. A gente pode ver a mesma coisa graficamente. Então, no programa principal, ele vai pedir lá o valor. E aqui dentro, ele chama dobro. Não foi assim? Dobro. Dobro de número. Que, no caso, o número aqui era 4. Não foi esse o número que ele... Então, este 4 aqui, ele vai entrar neste N aqui, olha. Aí, dentro da função, ele vai calcular o quê? A, 4 vezes 2, igual a 8. E aí, ele dá aquele famoso retorno. Retorne. Quando ele der o retorno, o 8 vem aqui para uma espécie de bandeja de saída. Quem faz isso é o retorne. Quando você escreve retorne, ele coloca o valor nessa bandeja de saída aqui. Aí, o valor volta agora. Aí, toda vez que você chama a função, tem um cidadão à esquerda aqui, que eu chamei de resultado, por exemplo, que recebe, né? Então, esse 8 que veio, ele vai entrar nesse cara aqui, à esquerda. Se a gente quisesse analisar do ponto de vista de fluxograma, que a gente viu antes, então, a gente pode pensar que existe um fluxograma, que funciona assim, olha. A esquerda é o programa principal e à direita é a função. Então, no fluxograma, ele começa, escreve a mensagem e lê o número. Depois, ele faz resultado. Quando ele faz essa chamada aqui, ele dizia para cá. Executa a função e retorna. E aí, aqui, ele retorna com o resultado e imprime o resultado. Então, é assim que funciona uma função. A gente pode fazer funções mais complexas, eu vou mostrar em outros vídeos isso. E também vou mostrar no próximo vídeo, uma comparação entre procedimento e função. Meu nome é André Santanque, e este é o endereço do meu site, se você quiser mais informações de outros vídeos. Essa é a licença do uso deste vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.